4 horas, 1 minuto pelo horário brasileiro de verão, quarta-feira 29 de novembro de 2017. Excelente tarde, excelente jornada para você que sintoniza os 95,7 FM ou através do site www.radiomundial.com.br. É uma honra, um privilégio para mim estar com vocês, estar por aqui, Casa Mundial, Acreditando na Vida, Rádio da Nova Era, Anjos e Arcanos, nosso momento mágico no ar, no seu dial, na TV, no Facebook, a live está aberta e Marcelo Schmidt é só adicionar, adicione, Marcelo Schmidt, seja bem-vindo, essa família facebookiana cada vez mais crescente, Anjos e Arcanos para você curtir e seguir no Facebook, fácil, bacana, Anjos e Arcanos para você curtir e seguir no Facebook. Aqui na Mesa Técnica e nos telefones, o Celso Super Celso, o camisa 9 do Timasso Mundial e os telefones do ouvinte para você ligar, participar, 3171-0221. Liga, liga, liga para cá, estou te esperando, quero interagir, quero ouvir a sua história, quero organizar a sua vida com a ajuda dele, do tarô, do nosso mestre sábio aqui, de páginas soltas, o livro de páginas soltas, o tarô. Liga para cá, 3171-0221-3262-4490. O WhatsApp do Espaço Místico Casa Anjos e Arcanos é o 94826-60-069-4826-60-06. Você pode agendar a sua consulta, também ligando para o 3868-3302, o telefone do Espaço Místico Casa Anjos e Arcanos para você agendar a sua consulta, 3868-3302. As consultas podem ser tanto presenciais quanto por telefone. do conforto do seu lar, via depósito e transferência bancária, ligue 3868-3302, 3868-3302, com 23 graus na mais paulista das avenidas com a Rua Augusta. Eu dou início aos trabalhos e desejo a todos excelente tiragem de cartas. O tarô está no ar, a alto astral no ar, magia, oráculo, arcanos. Vamos desmendar os mistérios da vida? Vamos obter orientação deste sábio mestre que é o tarô? Então, vem, vem com a gente, vem agora, 3171-0221-3262-4490. Adicione Anjos e Arcanos, curta, siga a página Anjos e Arcanos no Facebook. É só seguir lá, galera, Anjos e Arcanos, ou fica amiguinha, fica amiguinho em Marcelo Schmidt no Facebook. Eu vou dar início aos trabalhos, então, a todos, boa tiragem de cartas. Quem abre os trabalhos desta quarta-feira, boa tarde, coração. Quem é? Olá, boa tarde, Marcelo. Seja bem-vinda, quem fala? É a Kátia. De onde, Kátia? De Campinas. Querida Campinas, querida Kátia, seja bem-vinda. Super energia, super astral na sua voz. Obrigada, Marcelo. Tem que ter, né? Pergunte para o tarô, amor. Marcelo, é o seguinte, eu quero saber como vai ficar a minha situação profissional nos próximos três meses. Por quê, Marcelo? Eu trabalho no comercial, mas toda vez que eu entro no meu escritório, no escritório que eu trabalho, eu me sinto amarrada. Eu não consigo prospectar os clientes que eu preciso, Marcelo. Porque a minha função é trazer cliente novo para a empresa. Tá, desde já eu lhe indico o Salmo 95, que é para a limpeza espiritual de ambientes. Agora vamos às cartas do tarô, meio direito ou esquerda, Kátia? Esquerda. Cartas da esquerda do leque para a nossa Kátia, de Campinas. Olha, Kátia, espiritualmente você está preservada com a força e a proteção de Iemanjá. O Salmo 28, para agradecer a Nossa Senhora, para agradecer a Iemanjá, ok? Os caminhos na espiritualidade estão abertos, Kátia. Vamos trabalhar aí o trimestre com muita organização, com muita responsabilidade, com muita seriedade. Então, Kátia, como fazer para que as coisas passem a vibrar de uma maneira diferente? O Salmo 95 é bom você fazer no seu escritório. Começa pela dica seguinte. Procura chegar mais cedo no seu ambiente de trabalho, Kátia. Procura chegar mais cedo, organize aquele meio ambiente. Procura manter aquilo limpo, organizado, arejado. Ordem. Para você conseguir colocar na casa, é preciso que você esteja alerta e que você chegue com tempo, com tranquilidade. Para você, a tua energia entrar lá, vibrar naquele lugar. Então, tem um tempo para isso e tem que ser respeitado esse tempo. Entender o que você pode melhorar, aperfeiçoar a sua técnica de vendas é importante, ok? Organização. O meio ambiente deve ser trabalhado e as coisas vão melhorar no trimestre. A gente vê, Kátia, você desenvolvendo as suas habilidades, os seus potenciais, a sua comunicação. O trimestre será melhor, Kátia. Acredite, mas siga os conselhos do Tarot. Muita responsabilidade, muito senso ético, muito senso técnico, busca de aperfeiçoamento, organização, sempre desenvolver com vontade e com carinho o seu trabalho. É como eu digo, né? Este é um dos meus lemas. Quanto mais desafiado, mais afiado. Então, Kátia, quanto mais desafiada pela crise, pela fase, pelas dificuldades, esteja mais afiada para enfrentar tudo isso com organização e disciplina. Isso vai fazer a diferença, acredite. O seu trimestre será melhor. Espiritualmente, você está preservada. Mas os salmos aí, 28 e 95, são as dicas para ti. Querida Kátia de Campinas, que tudo melhore, eu acredito que irá melhorar. Um grande abraço, muito obrigado. Espaço Místico Casa Anjos e Arcanos. Agradece a sua audiência, a sua participação. Querida Kátia de Campinas, quer agendar? 3868-3302, consultas com as cartas ciganas, consultas com o tarô, passes energéticos de limpeza e equilíbrio áurico, toda a orientação que você precisa para melhorar. 3868-3302, 3868-3302. Quem estiver no Facebook aí, eu convido você a curtir e conhecer o nosso trabalho na página Anjos e Arcanos. Anjos e Arcanos no Facebook, curte lá, que depois eu te acho e envio sua licitação de amizade para a minha página pessoal. Anjos e Arcanos no Facebook, eu os prefiro direto Marcelo Schmidt. Mas na página Anjos e Arcanos no Facebook, você terá vídeos, vídeos de orientação, vídeos explicativos sobre tarô, sobre cartas ciganas, sobre magia, sobre espiritualidade. É completo ali. Então você vai ter uma noção legal do que é o nosso trabalho, quem é a Ângela, quem é o Marcelo Schmidt. Agente sua consulta, visite nossa página no Facebook Anjos e Arcanos, na internet marcelotaroloco.com.br E no Facebook, Marcelo Schmidt. Aqui, na técnica e nos telefones, o Celso, camisa 9 do Timarço Mundial. Colando com ele agora aqui o menino Caio. E eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para todos os radialistas, todos os nossos colegas comunicadores. Em especial aí, ao querido Mestre Gonça, que está na sintonia. Um grande abraço, Mestre Gonça. Vinte e três graus nos jardins. Quarta-feira, vinte e nove de novembro. Alô, boa tarde. Quem vem jogar o tarô? Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vinda. Quem é? Elisângela. De onde ele ir? Da Zona Sul. Qual é o bairro? É... Santo Amaro. Estamos em Santo Amaro com a Elisângela. Super Elisângela. Primeira vez ouvindo o nosso programa, Elie. Não, ouço várias vezes. Madrugada, ficava a noite inteira ouvindo. Ô, esse é o ouvinte nosso. Olha lá, Mestre Gonça. Já desde a madrugada. Mais de um ano que a gente saiu da madrugada. Foram nove anos e meio comandando a madrugada mundial. Anos maravilhosos. Foram nove anos e meio. Quase uma década na madrugada. Eu parei a madrugada em julho do ano passado. Eu parei a madrugada em julho do ano passado. E aí viemos para a tarde. E o Mestre Gonça era um dos operadores nossos lá. O Celso faz reverências aí ao Mestre Gonçalves. E a Elisângela, nosso ouvinte Santo Amaro, já nos acompanhava então desde a madrugada. Muito obrigado, amor. Muito obrigado pela fidelidade, pela companhia e pelo carinho. Pergunte para o tarô, Elie. É assim, eu estou namorando há um ano. Mas o rapaz mora em outra cidade. Eu gostaria de saber se a gente vai dar certo. Eu queria estar indo lá em dezembro. Meio direito ou esquerda? Meio. Espiritualmente os anjos dizem amém à vossa união. Esse rapaz gosta muito de você, Elisângela. O seu trimestre afetivo está para bênçãos, está para libertação de crises, para transcendência, para bons encontros, para descobertas incríveis na sexualidade. Elisângela, espiritualmente, o arcanjo Gabriel, que é o arcanjo da anunciação, lhe dá as boas novas aí com relação à sua espiritualidade. Vamos dedicar, então, com muito carinho, o salmo 29 para o arcanjo Gabriel, ok, Elie? Em agradecimento. Com relação à viagem, com relação a este amor, cartas positivas excelentes saem no seu jogo. Elisângela, você terá um trimestre de união, de entendimento, de compreensão, de carinho, de um bom relacionamento, de estabilidade, de estreitamento até da relação. A dica de leitura, Townhouser e Elizabeth, o torneio dos trovadores, dá um Google nisso aí. Você vai no Google, Elisângela, escreve lá, torneio dos trovadores, e aí você vai encontrar a história de Townhouser e Elizabeth. Com relação à viagem, ela ocorre, será maravilhosa, será incrível, só vai servir para atrair e melhorar a relação de vocês, então faça sim essa viagem, porque ela será tudo de bom. Salmos 29 para agradecer a espiritualidade e o 45 para você que já tem um amor e está bem. Elisângela, um grande abraço, Santo Amaro. Muito obrigado, Eli. Anjos e arcanos, este é o nosso trabalho, esta é a nossa missão. Estou nesta casa abençoada, que é a minha casa mundial, há 11 anos. Estou no meu 11º ano de mundial e agora em dezembro também, a Elisângela falou sobre o mês de dezembro, dia 13 de dezembro exatamente, eu completo 11 anos de rádio mundial e sempre juntos aí nessa sintonia maravilhosa que é a Rádio Espiritualista do Brasil. Mundial Acreditando na Vida, Rádio da Nova Era, Anjos e Arcanos, o seu consultório espiritual, quer agendar consultas, quer ajuda espiritual, quer rituais de limpeza, abertura de caminhos, proteção. Então, liga 3868-3302, 3868-3302 para agendar a sua consulta e entrar o ano de 2018 com muita força, com muita fé, com muita proteção espiritual. Que os caminhos sejam abertos e que você vibre, que você viva a vida com intensidade, com paixão, com alegria, com amor, com inspiração, com saúde, sorte para brindar as vitórias. Um 2018 excelente, será para todos nós muito melhor, sempre coração. Anjos e Arcanos, ajuda espiritual. Não se esqueça, agente sua consulta, 3868-3302, no WhatsApp, 94826-6006, 94826-6006, na internet. Convido você para ficar amiguinho, amiguinho ali no Marcelo Schmidt, Marcelo Tarólogo, ou Anjos e Arcanos. Curte a página Anjos e Arcanos, segue a página Anjos e Arcanos, tem surpresas mais tarde. Anjos e Arcanos, 4h15, alô, boa tarde. Olá, boa tarde. Quem é? É a Valdirene, tudo bem? Valdirene, tudo bem, Valdirene, de onde? Eu estou em Franco da Rocha. Franco, querida Franco, querida Valdirene, pergunte para o Tarô. Eu gostaria de saber, eu tenho uma empresa de obra, se eu vou conseguir fazer com que ela ande esse próximo ano, que ela está muito parada, ou se eu troco de coisa, saio, saio dela. Mas a empresa é sua, Valdirene, você fundou essa empresa? Isso, eu já tenho 8 anos com ela no mercado, mas eu não consigo fazer ela andar, eu estou sempre na falsa. Meio, direito ou esquerda? Meio. Espiritualmente está bem, Valdirene. E o Tarô pede que você mantenha aí o manche dessa empresa em suas mãos, o volante, né? A direção desse trabalho ainda em suas mãos. Não é para abandonar, não, ok? É para investir na propaganda, porque a propaganda é a alma do negócio. Valdirene, sua estrela brilhará em 2018. Você terá um trimestre, pelo menos, de grandes conquistas, de boas realizações, de abertura no que fala a respeito da sua vida profissional. Não vejo você largando a empresa, e nem deve largar, mas vejo aqui a necessidade de você tentar aí uma publicidade numa cidade próxima, tentar contratos, acordos, rever clientes, visitar novos clientes, fazer novos contatos, a propaganda ajuda muito. Então, esse é o caminho, Valdirene, para você começar a sair dessa fase difícil. É uma fase, você passa, você supera. Estes oito anos, eles, embora tenham sido aí de alguma dificuldade, mas ele foi também de grande aprendizado. Esses oito anos foram de grande aprendizado. Então, você terá aí, Valdirene, um início de 2018 espetacular, com todas as oportunidades e com a força e a proteção. Por isso, o Salmo 33, a São Pedro e a Santo Antônio. Vai rezar para São Pedro, vai rezar para Santo Antônio, vai agradecer, porque espiritualmente você está bem, minha querida. E agora, é investir na publicidade. Claro que com os pés no chão, não é para enfiar toda a grana na publicidade, que depois ficar sem aí, enlouquece. Mas um pouquinho aí, invista sim em publicidade, para você angariar novos clientes, tá, Nenê? Além do 33, vai fazer também o 59, que é um salmo bom para dinheiro. Olha aí o salmo bom para dinheiro, 59. Querida Valdirene de Franco da Rocha, o Espaço Místico Casa Anjos e Arcanos, agradece o seu carinho e a sua participação. Quer participar, quer perguntar para o tarô? Liga para cá, tem que ligar, 31710221, 31710221, 32624490. Eu quero mandar aqui forte abraço a toda a família facebookiana, toda a família da live aí no YouTube da Rádio Mundial, na página da Rádio Mundial e na minha página, Marcelo Schmidt, também aí, convido você para curtir e seguir a página Anjos e Arcanos no Facebook. É só bater na barra de busca, Anjos e Arcanos. Ô Marcelo Schmidt, Marcelo Tarólogo, fique amiga, vamos que vamos, vamos junto, coração. 4 e 18, alô, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Quem é? É Janaína de Interlago. Janaína de Interlago, seja bem-vinda. Muito obrigada. Pergunte, Nenê. Eu queria saber se para o ano de 2018 você vê aí nas cartas também casamento, filhos, enfim. Janaína, já tem um noivo, Janaína? Noivo, noivo não, mas namorado. Há quanto tempo estão namorando? Quase 3 anos. 3 anos de namoro, é um namoro que engatou, né? Uhum. Meio, direito ou esquerda? Meio. Espiritualmente, a força e a proteção de São Sebastião, a força e a proteção de Oxóssi, o guerreiro das matas, os caminhos estão abertos para um casamento, sim, em 2018. Muito provavelmente, esse pedido aí de estreitamento da relação de colocar mais seriedade na coisa, né? Existe sim, Janaína. Pelo menos aí, a parceria aí tem esse sentimento, tem essa intenção. O propósito é bom, o trimestre será de grande movimentação. Se puderem fazer uma viagem juntos, será incrível, será maravilhoso. Vai para uma praia bacana. Se é da praia, vai para a praia. Se é da montanha, sobe a montanha. Mas aproveite para tirar uns dias aí, porque tende a ser incrível, de grandes surpresas, de muita sorte, de muita proteção. Terá um trimestre de sexualidade caliente, intensa, bonita, com transparência, com fidelidade, o que é lindo. E a viagem juntas, a viagem, a viagem aí a dois está favorecida, viagens favorecidas, passeios favorecidos. Tudo que está ligado à união de vocês. Se não pode viajar agora, um cineminha, aproveita aí um final de semana para fazer aquela jornada juntos aí e tal. Isso só tende a melhorar e ampliar esse desejo de casamento, esse desejo de colocar ainda mais seriedade, formalidade na relação que é boa, que existe, que é verdadeira, que é fiel, que é positiva. Que continue assim, Janaína, um trimestre incrível para você. Não precisa forçar a barra não, Janaína. Deixa acontecer naturalmente o amor, que o amor acontece e quando acontece é maravilhoso. A dica de leitura vai o clássico shakesperiano, Romeu e Julieta. Querida Janaína de Interlagos, muito obrigado pelo carinho, pela participação. Eu lhe indico o Salmos 33 em agradecimento, a boa espiritualidade e o 45, que é para melhorar ainda mais essa história do amor. Um abraço, Jana. Anjos e Arcanos www.marcelotarologo.com.br Visite, siga a página Anjos e Arcanos no Facebook. É só curtir lá que eu te acho. Anjos e Arcanos no Facebook ou Marcelo Schmidt no Facebook. Agora, você quer uma consulta super bacana, uma consulta com cinco questões aí abrangentes, caminhando na orientação, caminhando na força espiritual, caminhando na grande proteção divina e angelical, o Espaço Místico Anjos e Arcanos oferece suas consultas com as cartas ciganas, com o tarô, isso feito pela minha companheira, que é uma médium vidente, uma clarividente, taromante, cartomante, que é a Ângela. Ela é responsável pelos rituais de limpeza, abertura de caminhos e proteção espiritual. Ela é quem faz lá toda a ritualística do Espaço Místico Anjos e Arcanos, porque tem força para isso. Então, você liga e agenda com ela, 3868-3302, pode ser feito presencialmente, pode ser feito por telefone, via depósito ou transferência bancária. É bacana, o preço é super, super acessível, liga que você não vai se arrepender, 3868-3302. 3868-3302, ou 94826-60069, 4826-6006. Espaço Místico Anjos e Arcanos, respeitamos todas as religiões e entendemos que cada um tem o direito de seguir aí o caminho espiritual que prefere. Orientamos você, respeitando o seu livre-arbítrio, orientamos você com os arcanos do Baralho Cigano, das Cartas Ciganas ou do Tarot. Sempre leituras aí com horário marcado e o preço é super acessível. Ligue e agende 3868-3302, Espaço Místico Anjos e Arcanos, ajudando você a ser mais feliz, a viver melhor, com equilíbrio espiritual, força interior. A magia cigana para abrir os caminhos no amor, na saúde, nos negócios, protegendo você de todas as dores, de todos os ataques espirituais, das agressões espirituais, defendendo e libertando você dos inimigos, maléficos inimigos da espiritualidade. Que você só tenha a magia branca, a magia cigana e angelical na sua vida e que aqueles inimigos fiquem entregues às forças de Miguel Arcanjo de Xangô. Que estes, essas divindades, estes seres iluminados, os mestres ascensos, promovam a justiça em sua vida e que você tenha muita sorte, muita prosperidade no seu trabalho, na sua casa, sendo sempre um lar de paz, união e amor. Anjos e Arcanos 3868-3302, 3868-3302, visite, curta a nossa página, tem vídeos da Ângela lá, é só visitar Anjos e Arcanos no Facebook. Dá tempo para atender mais um, Celso? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? Tatiane. Tati, de onde, Tatiane? De Francisco Morato. Pergunte, querida. Eu gostaria de saber sobre minha vida financeira. Tá em crise, Nenê? Um pouco. Finanças, será que melhora? Ai, tomara que sim. Vamos lá, meio direito ou esquerda? Meio. É, o espiritual dodóizinho, né, Tati? Estaria, vem melhor, mas um campo espiritual no sinal vermelho me mostra a necessidade de busca e reconexão espiritual. Como é que vai buscar essa reconexão? A partir de agora, 68 e 69 são dois salmos importantíssimos que você vai fazer, ok? O 95 é para limpeza espiritual de ambientes, os 59 e os 60 são para a parte financeira. Anote aí, Tatiane, 68 e 69 para a espiritualidade, 95 para a limpeza espiritual da sua casa, 59 e 60 para o dinheiro. As coisas melhoram em 2018, você terá um trimestre incrível aí no começo do ano, será de vitória, será de conquista, de realizações financeiras. Claro que a responsabilidade de os ajustes, né, necessários para o equilíbrio financeiro devem partir de você. Você é quem deve ter aí o controle, ou melhor, o autocontrole com seus gastos. E a partir dessa reeducação, essa nova forma de lidar com a grana, você começa então a entrar num processo, num ritmo de melhoras de economia e de fortalecimento da economia. E eu vejo você superando essa crise, Tatiane, ao final do trimestre, muito provavelmente, sua situação deve estar muito melhor, mas não esquece, é importante cuidar da sua espiritualidade no momento. Um abraço, Tati, Francisco Morato, a gente encerra a edição de hoje, pelo seu carinho, pela sua audiência, pelas participações, meu muito obrigado, obrigado de coração, família facebookiana, Família Mundial, ao Glorioso Celso, ao Caio, ao Mestre Goncia, toda essa família incrível que é a Mundial, miss, muitíssimas graças. Quinta-feira, nosso encontro está marcado aqui no Dial Mundial, às 5 da tarde. Anjos e Arcanos no Facebook, e para agendar consultas, 0 operadora 11 3868 3302, 3868 3302, beços coração, beços, beços.